Eles pagam muito mais que as fábricas normais. Normalmente as fábricas pagam com valor. Eles pagam muito mais para as pessoas que vão para lá, para trabalhar. Eles trabalham num espaço onde já não há mais radiação. Eles conseguem ver o quanto tem, onde não há. Sim, eles têm máquinas que conseguem. Só que poucas pessoas querem. Claro que eu não. Isso é muito importante para você estar fazendo. O que é? Quer ver o que está filmado que eu já tenho ali a ajetar? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom.